Olá, seja muito bem-vindo a mais um domingo aqui na TEL. Nossa programação é pensada e preparada com muito carinho para você. Então fique atento aos avisos e tudo o que acontece aqui. Se você deseja ser batizado, a classe de preparação para batismo já está com vagas abertas. Então não perca a oportunidade de aprender mais sobre essa importante decisão na sua caminhada cristã. Estamos em campanha de Missões Nacionais 2024. Durante as próximas semanas, a União Missionária de Homens Batistas da TEL promoverá essa campanha. E a cada domingo teremos um mobilizador trazendo todas as informações que você precisa para participar ativamente. Queremos convidar você para fazer parte desse movimento. Mobilize, ore, oferte e se possível, vá! O nosso alvo é alcançar 40 mil reais em ofertas. Contribua com os missionários nos campos usando a chave que está aparecendo na sua tela. E participe dessas transformações de vidas em todo o país. Vem aí o terceiro encontro de corais promovido pela Igreja Batista Teosópolis. Será uma noite única, onde 12 corais estarão reunidos por uma causa muito nobre. Arrecadar fundos para os projetos sociais da TEL como o Mercado Solidário. Será no dia 26 de outubro, às 19h, no Teatro Candinha Dória. A entrada é apenas um quilo de alimento. Assim você prestigia esse momento único e abençoa aqueles que mais precisam. Venha participar dessa noite de música e solidariedade. E juntos fazer a diferença. E esses foram os nossos avisos de hoje. Se você é novo por aqui, a melhor forma de se conectar conosco é participando das atividades e eventos da nossa igreja. E de um dos nossos pequenos grupos multiplicadores. Para participar de um pequeno grupo, é bem simples. Baixe o aplicativo da nossa igreja, pesquisando na sua loja de apps por Igreja Batista Teosópolis. Realize seu cadastro e acesse a opção Procurar Pequeno Grupo. Você pode escolher aquele que mais se adequar ao seu perfil. Caso tenha dificuldades em realizar o cadastro, é possível que seu registro já exista na nossa base de dados, mas precise de alguma atualização. Nesses casos, recomendamos que você procure a secretaria da nossa igreja em horário comercial. Para mais informações, participe do nosso grupo de aviso no WhatsApp, onde você pode ficar por dentro de tudo o que acontece em primeira mão. Ou acesse as redes sociais da Eteo. Tenha um ótimo culto e uma semana abençoada. Até a próxima! Tchau, tchau!